Vai, puxei! Solta! Quando acaba com a máscara, ela vai tirar foto Ela tá gravando o palhaço Puta mesmo! Puta! Tá foda! Que colegio! Coloca o pochinho de fumaça ... ... ... ... ... Se dice, vai ter certo! Time para arriscar! Coisa assim? A aqui é minha deستru teşekkür Não vou ver com a chapa do meu pé. Ah, Vinícius, assim não. Fala. Já na minha cara fica jovem. Fuga, aí você solta assim. Abre a boca. Pronto. Fuga, você deixa fumar, solta a boca, deixa ela sair sozinho. Vai sair mais um do outro, Vinícius. Tudo que a gente tá ficando sozinha. Não, puxa mais. Puxa com vontade, Vinícius. Assim, ó. Ó. Vai sair com a minha cara. Uma vontade na doida. Com o papel de profissão. 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 É. Da hora. Faz uma cena legal aí pra finalizar isso aqui, que eu não vou ficar filmando vocês dois mais não. Tô maravilha. Tô maravilha. Tuga aí, tuga aí. Tchau. 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 Tchau, aprendeu. Tchau, tchau. Vai, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.